Fala aí pessoal, tudo bom? Estamos de volta aqui com mais um vídeo sobre o livro Faça Alguma Coisa do Kevin DeYoung e esse livro é muito bom e eu estou fazendo vídeos separados, agora eu quero fazer o capítulo 4 nosso terceiro vídeo sobre o livro e a gente vai falar sobre alguns problemas que existem na abordagem convencional de tentar descobrir a vontade de Deus no sentido que conhecemos e aí o primeiro problema é que nós temos a tendência de focar as nossas decisões em decisões não morais isso quer dizer o que? A gente tenta focar em descobrir a questão, ah eu devo me mudar para os Estados Unidos ou não eu devo ir para Chile ou não, eu devo fazer isso, então são decisões que as escrituras não revelam que nós temos que tomar então a Bíblia não diz, de hoje vai para os Estados Unidos e muitas vezes a gente se preocupa nesse tipo de decisão quando nós podemos focar e nós deveríamos gastar mais tempo focando no que as escrituras dizem sobre o que é a vontade de Deus para a nossa vida Tessalonicenses fala que a questão da pureza moral, a fidelidade teológica, a ortodoxia, de buscar entender a palavra de Deus e pregar o evangelho de acordo com as escrituras e não um falso evangelho, a compaixão, sobre termos compaixão com as pessoas com as pessoas, alegria, sobre a importância do nosso testemunho diante do mundo, sobre a nossa lealdade às pessoas, aos nossos cônjuges e às nossas amizades a nossa comunidade de igreja local, à hospitalidade, ao amor, adoração e fé, todas essas questões são importantes da gente lidar e a gente tem muita coisa só esses temas aqui, a gente tem muita coisa para trabalhar e a gente gasta bastante tempo aqui cuidando dessas coisas então o outro problema é como se a gente fizesse uma pergunta assim nós temos um Deus traiçoeiro? É como se Deus estivesse brincando de esconde-esconde com a gente e não revelando as coisas que a gente precisa saber da vida da gente quando na verdade Ele nos cria como seres morais para tomar decisões em Deuteronômio 29,29 fala que existem coisas escondidas que pertencem ao Senhor e muitas vezes não é a nossa função em descobrir nada disso nessa visão convencional é como se Deus esperasse que encontrássemos esses mistérios é como se Deus estivesse esperando por isso para que a gente pudesse tomar um passo e no vídeo anterior a gente fala um pouquinho sobre isso, da dificuldade que é e da questão que podemos deixar apáticos e parados nós precisamos tomar decisões e essas decisões são responsabilidade nossa de acordo com a palavra o outro problema desse método convencional é a questão de eu preciso saber o futuro eu preciso saber o que vai acontecer isso não é a realidade é quase que um horóscopo essa vontade de Deus um horóscopo gospel você fica querendo descobrir a vontade de Deus para a sua vida e fica nessa tensão e também se torna um reflexo de uma falta de confiança no Senhor confiança nas suas promessas, confiança nas suas providências em Tiago 4 fala que nós somos como uma deblina se o Senhor permitir a gente vai fazer isso, se o Senhor permitir a gente vai fazer aquilo Tiago 4,13 fala então essa necessidade de saber o futuro traz uma angústia e uma tensão muito grande a gente quer viver o futuro antes que ele chegue então fica nessa tensão e por fim mais um ponto porque não devemos confiar nessa abordagem convencional é a questão do não me culpe tira a nossa responsabilidade e coloca em Deus então a gente fica nessa ah, eu estou esperando de Deus estou esperando a vontade de Deus quando foi e ninguém age então a decisão foi minha ele fala que ele precisou teve que tomar uma decisão de mudar de um estado para o outro para servir em outra igreja e para servir em uma universidade eu acredito em algo assim e ele disse que o mais fácil para ele seria dizer assim ah, mas eu senti que Deus mandou então eu tenho que obedecer a Deus mas na verdade ele ponderou as opções e ele viu que nessa outro estado ele seria mais útil a igreja mesmo gostando muito de onde ele estava naquela cidade sendo bem acolhido ele tinha que tomar essa decisão e ele disse a decisão foi minha teria sido errado ele disse teria sido errado usar a vontade de Deus para esquivar-me da responsabilidade pessoal na decisão então isso é muito muito interessante como ele usa isso e mais uma vez gente a ideia aqui não é esquecer a questão que é importante orar antes das nossas decisões Jesus foi o nosso maior exemplo da importância da oração o que a gente está falando aqui desse método convencional e a gente não ficar escondido atrás dele ele disse que nesse exemplo de mudar de igreja ele disse que uma terminologia diferente seria assim eu orei sobre isso e me parece a melhor alternativa ou seja eu submeti ao Senhor porque ele é o Senhor da minha vida e essa me parece ser a melhor alternativa e eu vou assumir a responsabilidade disso a vontade de Deus ela é usada para decisões difíceis em relacionamentos por exemplo não era de Deus Deus espera e nos encoraja a fazer escolhas harmonizando-as com a sua vontade na palavra revelada que é o foco de todo o livro o foco desses vídeos aqui é falar sobre isso tá bom espero que tenha somado na sua vida esse assunto que Deus abençoe comenta aqui o que você achou comenta aqui se você tem alguma história parecida para contar alguma experiência sua alguma experiência de um amigo e marca uma pessoa que tenha interesse nesse tema Deus abençoe e um abraço até a próxima Obrigado.